Não deu! A Lu é muito pesada! Eu acho que umas crianças precisam ganhar um cérebro novo de Natal. Perfecinha! Agora é só esperar o vento bater. É um fato científico interessante. Na Lua não tem atmosfera. Portanto, não tem vento. Por que a gente não empurra a Lua de volta? Me sinto um pato atropelado porque vocês estão me fazendo rachar o bico. Sacaram o bico! Papai Noel, pode parar de falar ho, ho, ho pra gente? Pode procurar nesse saco de brinquedo e achar alguma coisa pra ajudar? Mas eu estou me divertindo tanto com vocês aqui. Tem razão. Estou sendo bagunceiro e não bonzinho. Todo mundo com cinto e confortável? Sim, todo mundo confortável. Mas por que o Bob Esponja está com você? É, por que eu vou com você? Não que não seja um prazer. Eu te quero pertinho de mim para ficar de olho em você. Você é terrível. Primeiro, vou tirar o foguete da Sandy do meio do perigo. Bob Esponja, me dê a caixinha surpresa. Caixa surpresa? Minha vez! Cuidado, não dê muita corda. Mas tem que ser bem forte pra mexer a lua. Você quebrou. E eu só tinha essa. Espera. Eu acho que estou ouvindo a última nota lutando pra sair. Vai, palhaçinho. Você consegue. Eu acredito em você. Oh, 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 oh. O que aconteceu? Tá bom. Desculpa. Foi mal. Opa, desculpa. Foi mal aí. Não!